Uma ocorrência parecida foi registrada em Raul Soares, só que o motorista foi preso. Ele estava dirigindo o veículo, atitude suspeita, e os militares encontraram o condutor na porta de uma casa, ao fazer busca pessoal no carro, busca pessoal no homem e também no carro. Foram apreendidos e encontrados uma pistola .45, que é uma arma de uso restrita, inclusive, um carregador, 25 munições do mesmo calibre, papelote de pasta base de cocaína, bucho de maconha e quase R$ 800. O suspeito de 25 anos foi preso. É, olha lá, é a arma restrita. A arma restrita não pode... tem lá, né? No protocolo, na lei, vai dizer que essa arma aqui não é de uso restrito. A pessoa está com a arma de uso restrito, aí se lasca todo. É, olha lá.